Esquadrão Suicida mate a Liga da Justiça, vem aí prometendo durante muito tempo, eles apresentaram aí um grande gameplay e não agradou todo mundo em Aleptecos. Exatamente, a gente vai assistir o gameplay de novo, só que dessa vez dublado e depois faremos comentários. Vamos lá, mas antes você está onde? Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Este vídeo de gameplay dublado está no canal da Warner Play do Brasil, então vocês também podem dar moral lá, pode contar. 3, 2, 1, vai! A gente não vai ver o outro vídeo, né? Só esse, porque o outro não está dublado. Já aproveita que está vendo esse vídeo e se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Isso! Se por acaso você está afim de comprar o jogo, dá uma olhada nos nossos links aí embaixo. Tem muitos links para vocês. Alô, Brainiac! Já está rolando aí? Ótimo! Vai ter luto para agora! Ah, é o Alexandre que a gente entrevistou. Tudo que precisam é... O neto do Orlando Drummond, Alexandre? Ah, sei. Pelo menos foi o que apareceu aqui para mim. Pode ser que eu esteja muito arado. Tomara que seja, que ele é talentosíssimo. Ele que é o dublador da série. Não deve ser. Apesar que ele está dizendo que é o Rafael Rossato, mas... Ah, é? O Flash está vivo. Não, deixa o Drummond. Acho que o Rafael também faz. Presidente, essa artilharia vai destruir nossa linha de frente. Se tiver a minúscula chance de conseguir destruí-la, é o que espero que façam. Custe o que custar. Eu fui bem clara. Oi! A gente aqui é a minúscula. Ele é meio caipira? É, ele é australiano, né? Deve ser tipo uma coisa meio... Um... Crocodilo Dand de Malé. Para o Bequina, não está deixando nada para depois. Cara, mas tem uma coisa que eles não erram nesses jogos da Warner ou da dublagem? Sim. Isso daí, cara, não tem o que for nem o que tirar. É. Esses caras estão fazendo... Bom, a Wars Legacy é uma das melhores dublagens que eu já vi. Eu acho difícil eles errarem a partida de agora. Concentrem fogo no tanque! A gente vai falar mais sobre o que a gente pensa do jogo depois que a gente vê o vídeo, tá? Aê! Te peguei, meu! Ah, explosão, hein? Aqui em cima. Vem mais chegando. Vamos fazer, helicóptero voar! Entendido, Arlequina. Se não me engano, a dubladora da Arlequina faleceu, né? Aí eu acho que tem uma nova agora. Violência sem razão. Minha favorita! Violência sem razão. Doutorinho, ponto fraco, esquadrão! Relaxa! Ah, opção comprida! Não me decepcionou, boomer. Me chamam de gênio do Fliperama. Implacável! Amor, arlequina! Tem mais deles! Brigadinha! Morre, diabo! Galera, esse aqui não quer morrer! Isso pode matar, alegrina! Bora lá! Lavei o boom! Calvo enorme, curtem nele já! Subindo como uma onda no mar! Ha-ha! É a nossa chance! Boom! Ai! Adoro nossa sabedura! Cara, devo dizer que até as falas deles estão bem fora do que o jogo... O que o jogo prometia, tá ligado? Parece-se em genérix. Dublagem maravilhosa, mas... Sei lá. Ai, o Lex Luthor. De baixo orçamento. E aí, como anda a parada de derrubar o Flash? É, anda mesmo. Nossa. Agora suma daqui. Eu tenho que trabalhar. O... Luiz Carlos Persis? Opa! E aí, ô dorminhoco? A gente tem que voltar pro interrogatório. Você acha mesmo que eu vou deixar você ir embora? E contar pra esses aí tudo que sabe? Ha-ha-ha-ha! Acha que eles ganham da gente? Patético! Patético! Tá com uma voz um pouco diferente da do Alexandre, será que é? Carinha verde. Carinha verde. Tá bom, bumerangue. Quer ver o que um herói de verdade faz? Acho que sim, cara. Se liga. Ser que me ama. Chablau. Chico! Flash! Como eu paro isso? Diga-me, por favor. Tem que matar a gente, Diana. Só assim... Pra salvar o mundo. Achei muito boa a cara da Alequina nessa parte. De todos. O... O visual de computação gráfica quando eu tá no CD... E aí, gostou do vídeo? Achei muito bom. Então se inscreva. Sim, sim. Mas a cara da Alequina era dando risada, né? Isso é muito legal. Loucona, né? Loucona demais. Bom, a gente teve ali nossas reações durante o State of Play. Vocês podem ver lá. Já se inscreveu no canal? Se inscreve agora. É, já se inscreve no canal agora. Não deixe também de dar uma olhada nos nossos links aí embaixo, tá? Pra vocês poderem ajudar a gente a continuar o trabalho. É... Mas o... Cara... Nada no jogo me chama atenção. Nada. Simplesmente nada. A não ser a história. A história parece que pode ser boa, né? As reviravoltas, tudo. Só que a maneira com que a gente vai enfrentar os... Os grandes heróis é que talvez possa ser o grande problema também. Porque a gente tá com quatro personagens que são fracos comparados com eles. E a Diana. Onde que ela entra necessariamente nisso? Agora, toda a parte que é videogame, parece que eles pegaram a Rocksteady, que é uma das melhores empresas que já fizeram jogo de super-herói e até mesmo jogo no geral. E os caras deram atraso neles, tá ligado? Desde 2015, travados sem fazer novo jogo. E parece que eles estão fazendo um jogo de 2015, tá ligado? Não é um jogo com cara de primeira ou nova geração. Ou um jogo com cara de 2023. Tá completamente fora de compasso, cara. Infelizmente. De novo, eu sempre repito e friso. Nós somos Warner Players. Nós temos uma grande parceria de conteúdo com a Warner. Participamos de campanha e um monte de coisa. Mas a gente nunca vai deixar de dar a nossa opinião sincera aqui pra vocês. E agora, no momento, a única coisa que eu tenho pra dizer sobre o Esquadrão Suicida é que ele não me dá vontade nenhuma de jogar no momento, cara. A minha opinião é muito parecida com a sua. Eu acho que eu vou pra um lado até, mas... Não digo caótico, mas preocupante. A Warner não tá conseguindo fazer bem DC. É. Tá ligado? É. O Batman... O jogo, o jogo, o videogame. O Arkham. O Batman Arkham Knight. Pra mim, um excelente jogo. Maravilhoso, cara. Pra mim, tipo, foi... Cara, é isso que eu quero ver num game de super-herói, de herói, né? Super-herói não, de herói. Porque ali tem tudo que o Batman pode ser, né? Tem a parte do investigador, tem a parte do porradeiro, tem a parte da inteligência, puzzle e o caramba. Cara, que jogo incrível. É, pra mim, um dos melhores jogos de herói. E o melhor jogo do Batman, na minha opinião. Eu sei que o City é maravilhoso também. Concordo. Eu apoio, inclusive, quem acha que o City seria melhor, o Arkham City. Enfim, todos esses... Essa trilogia aí. Muita gente também coloca o Origins como um dos melhores e ele é feito pela Warner, não é pela Rocksteady. Então, tipo, eles têm potencial, cara. Então, isso é que é o grande lance, né? Porque se você for pensar, até no cinema um pouco que tá rolando com a DC, tá um momento meio esquisito. Eu gosto demais dos heróis da DC. O Gotham Knights foi realmente, pra mim, uma decepção. Porque eu acho que poderia ser muito melhor, tinha um potencial pra ser um jogaço, né? Mas é um jogo médio. Não é um jogo ruim, tá? Todas as vezes a gente fala isso. Não é um jogo ruim. Mas poderia ser muito melhor. Eu acho que vai ser o mesmo caso do Esquadrão Suicida. Ele não vai ser um jogo que se destaca em nada. Mas ele também não vai ser um jogo ruim como foi o da Marvel, o Avengers. O Avengers. Eu não vejo diferença entre ele e o Avengers no momento. Tudo bem. Eu acho que, pelo menos, o gameplay dele tem possibilidade de ser muito melhor. O que do Avengers antes eu pensava diferente. Mudei de opinião depois que joguei. Isso pode acontecer nesse também, né? Pra mim, eles pegaram... Eu disse isso ontem no State of Play, né? Eles pegaram um jogo, um shooter, que eles tinham na cabeça e colocaram as skins do Esquadrão Suicida. Deram uma incrementada na história pra ficar condizente com o que rola no universo ali da DC e tal. No Arkhamverse, que eu também não entendi ainda a ligação. Como que o Batman ficou desse jeito. Pra mim é desnecessário também. Pois é, como que o Brainy conseguiu fazer isso com o Batman? Cara, que isso? Sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu tenho uma... Posso chutar a história aqui. Eu acho que eles vão matar a nossa... O nosso objetivo é matar todos os heróis. E aí eles vão dar um jeito de voltar no tempo e não acontecer o que aconteceu. Eu acho que vai ser isso. Talvez. Talvez. Mas assim... Eu não consigo entender de um estúdio tão bom, tão criativo, né? Que conseguiu ditar o rumo de jogos de super-heróis. Eles estarem fazendo inimigos com esse pontinho diferente onde você tem que atirar. Tipo, muito qualquer coisa, cara. É muito qualquer coisa. Pode ser que seja só essa fase. Eu não acho. Mas é uma característica... Eu acho que pode ser muita característica do jogo. Tudo que você encontrar vai ter esse pontinho fraco pra você mirar e tal. É, mano. E tanque de guerra com esses negócios corrompidos. Tipo, isso não faz sentido nenhum. Sei lá. É falta de criatividade em todos os aspectos. A gameplay de tirinho também parece não ter impacto nos tiros. O tubarão ele pula, cai no chão, parece que não aconteceu nada. Tem muita coisa ali que se for pra melhorar, o jogo vai ter que ser adiado. O jogo tá pra sair em maio. Daqui a pouco já tem que entrar em gold. Então, eu não sei porque demoraram tanto pra mostrar mais. Porque se tivesse encolhido esse feedback da galera, talvez eles pudessem mudar alguma coisa. Mas tem coisas aí que são muito estruturais. Muito de game design mesmo. Que é difícil você mudar depois, cara. O jogo pode ser... E aí é onde a gente entra em um ponto muito... Foi desenhado dessa maneira. Foi desenhado. Feito pra que seja com essa estrutura. E aí pra você mudar tudo. É impossível. É impossível. É outro projeto se você for mudar. Aí o que eu fico olhando, né? Nós temos no mercado jogos que chegam com ótimas ideias de game design e com péssimos desempenhos. E esse jogo tá com cara de que vai chegar com bom desempenho e com péssimas ideias de design. Então, o mercado às vezes ele vai pra caminhos diferentes. E às vezes a gente dá muito mais atenção pra um jogo que tá bonito e esquece de dar atenção pra um jogo que tá bem feito. Sabe? E esse jogo parece que ele é bonito, mas não parece bem feito. É mais ou menos por aí. Olha, eu gostei muito da CG. Do game. Achei ela muito bem feita. Mas quando você vai pro game, eu não curti tanto assim, não. Não mesmo. É, então, tipo, sei lá. Eu espero demais que a Warner consiga mudar a nossa... Mudar, né? A ideia geral. Porque teve gente que gostou. Eu vi que teve gente que gostou. Cara, eu não vi ninguém ver. Mas não é a maioria. Não é a maioria. Mas muito longe da maioria. Vi pouquíssimos aí. Então, eu também. Tipo, sempre tem. É impossível agradar todo mundo e é impossível desagradar todo mundo. É. Mas eu acho que é um momento de ligar um alerta. Porque, assim, eu sempre fui contrário a essa ideia. Mas hoje não sou mais. Faz tempo já. Faz um tempinho já que não sou mais. O Batman tem que voltar. Urgente. Eu falei disso. Urgente. Concordo com agora com o que você tinha dito no passado. Eu até acho que o Batman, uma hora ou outra, tinha que voltar. Porque é impossível a gente ter um Batman longe. Mas naquele momento eu acho que pedia uma diferença de tal. Mas eu vou perceber que essa diferença, talvez a galera não esteja preparada para conceber essa diferença. Ou para desenvolver essa diferença. A gente sabe que vai ter um jogo da Mulher Maravilha. E aí eu acho. Aí é que eu acho que pode dar bom. Pode ser um grande tiro no pé. Mas eu tenho a impressão que pode dar bom. Porque, justamente, é um tipo de gameplay que acho que favorece. Mas, sei lá, eu torço muito para que dê certo. Porque a DC não pode ficar para baixo nos videogames, cara. Sempre tiveram jogos excelentes. Seja de luta, seja de ação, de aventura e tal. Então, não pode. Tá ligado? Eu espero, eu espero que isso aconteça. Bom, inscreve aí no canal. Se inscreve aí no canal. Tem também os links para vocês aí embaixo. A gente se vê no próximo vídeo na Defensa. Valeu.